Olá pessoal, no vídeo de hoje pessoal, vocês verão eu tentando ensinar a minha avó de 71 anos a dirigir. E aí pessoal, será que ela vai aprender? Ou será que ela vai ficar com medo? Então vamos ver aqui o que é que vai acontecer aí no vídeo, né? Vamos ver se ela vai topar pessoal, vamos ver se ela vai topar, vamos ver a reação dela aqui no vídeo. Espero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque está muito bom e se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito aí no canal do Bruno Barbosa, inscreva-se aí, vá no nome inscreva-se, inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa, comece a acompanhar o canal. E eu garanto para vocês, o vídeo de hoje está muito bom com a minha avó dentro do carro pessoal. É isso mesmo que vocês estão escutando, hoje eu coloquei a avó dentro do carro. Então acompanha o vídeo aí, porque está muito bom. Logo após terá o vídeo da construção do quarto do Sr. Joaquim, né? O Sr. Joaquim está construindo o quarto e eu estava trabalhando com ele hoje. Então acompanha o vídeo, porque está um vídeo muito bom aí. E deixa o joinha para mim. Minha gente, vocês não acreditam, minha gente. Minha gente do céu. Eita, meu Deus. Ó, quem está aqui, minha gente? É a avó. Sou eu. Ei, vai para onde nessa carreira? Eu não sei. Não sabe, não? Eu vou para onde der certo. Para onde der certo, é? É. Cadê, Francisco? Não convida nem Francisco para ir junto. Eu não convidei. Não convidou, não? Não. Eita, menino. Rapaz. E aí? Já tirou a habilitação? Já. Já, né? Já. Já. Ai, meu Jesus. Deixa eu entrar do lado também. Ó, minha gente. Vocês estão vendo aí? Ô, Francisco. Oi. Cadê ela? Quem? Vó. Cadê, vó? Hã? Ela não está aí. Aonde? Ela está ali. Ela foi para ali. Vai caçar ela. Ela sumiu. Hã? 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 Ela está dizendo de ir embora desse lugar aqui. Mas aqui é. Hã? Não, e lá. Aqui está sentindo tudo. E agora? Hã? Ela está dizendo de ir embora. Hã? Não está. Ela está aí. Hã? Mas ela disse de ir embora agora. Vai levar o carro. Hã? Hã? Vai, homem. Tu não vai, não? Não. Entra aqui, homem. Vamos embora, mas nós. Eu não vou, não. Aqui, ó. Tu tem medo de ir mais ela? Hã? Dá certo tu ir, homem. Ei. Ele parece que não confia em tu. Parece. Pode vir, homem. Vamos mais nós. Ele está com medo. E agora? Não sei, não. Rapaz, mas menino. Menino do céu. E agora? Está meio medroso. Está com medo? Está. Ai, meu Deus do céu. Ele tem medo de ir mais tu. Ele não confia em tu dirigindo, não. E aí? Vai dirigir? Hã? Ah, e agora? Não sei. Não sabe não. Não sei. Mas rapaz... Você não sei dirigir? Aprende. Aí, a chave no volante. Hã? E aí? Ave Maria. Ave Maria? Eu... Como é? Eu dirijo no carro, meu Deus. O que é? Como é? Eu dirijo no carro. Tu dirijo. Tu não... Como é esse laguá aqui? Aí é para abrir aí. E é? Hã? Então tu não sabe nem buzinar dentro do carro aqui. Como é que buzina? Muito bem. Abuso não sei, ó. Tá bom demais. E aí? Vai dirigir? Vou. Vai dirigir, né? Depois vamos viajar. Vamos sair por aí, pelo mundo. Vamos tu não brinca. Tu brincando o quê? Tu não brinca. Se não, com pouco, esse carro sai aí doidão. Será? Eu não sei dirigir o carro. Tu sabe. Tu não tá aí com a mão no volante? Bota a mão no volante que vamos embora. Então, deixa o jeito aqui. Mas, ei. Por quê? Vamos, vamos embora a viagem. Bruno, Bruno, esquece. O que foi? O que é que tá acontecendo aí? O que foi? O que foi? O que foi? Deixa a brincadeira. O que foi, homem? Dirijo o carro. Eu não vou dirigir o carro, não. Hã? Eu não vou dirigir o carro, não. Pois eu vou sair pra tu dirigir. Eu não dirijo, não. Dirijo, não? Por quê? Não é brincadeira, não. Eu tô falando sério. Eu tô falando sério também. Eu não vou dirigir o carro, nada. Dei a ré aí no carro. Deus me livre. Não, não bate lá atrás, não. Deus me livre de eu dar ré no carro. Mas, rapaz. E agora? Como é que vai ser esse negócio aí? Não, Bruno. Ó, o freio. Não vou deixar brincadeira. Ó, o freio é aquele pedalo do meio ali, viu? Não vou deixar brincadeira. É o pedalo do meio. Não quero saber, não. Hã? Eu não quero saber do freio, não. Buzinho no carro aí pra nós ir embora a viagem. Pronto, muito bem. Cadê? Deixa eu chamar o francisco pra aí. Tu fica aí sozinho. Hã? Vocês caras desinvestavam. Fazer o quê? Vocês caras desinvestavam. Tu não tá aí dentro dele? Não, mas eu não faço nada. Tu não faz nada? Não faço nada, eu não sei. Sabe não. Mas, vamos. Eu achando que nós ia pra Juazeiro agora. O francisco já correu com medo. Nem ali ele tá. Com medo de eu chamar ele pra RR. Vai, vai. Não dá certo, não. Tá vendo? Não dá, não. Dá. Por que tu não vai? Porque eu não vou. Tô. Eu só vou sendo o urso que sabe vir na direção. Amorra aí tu na direção aí. Dá certinho. Tá vendo aí? Só é tu passar marcha aí, ó. Passar marcha ou não? Hã? Eu não vou passar marcha ou não? Ô, francisco. Pode ir, Manela. Ele tá com medo de ir mais vó. Acho que ele não quer nem morrer hoje. Não, não morre não. Ei, tu sabe o medo de desligar o carro aí? Tu sabe? Não sei. Tem que rodar essa chave pra cá. Quer dizer que é pra rodar pra cá. Por que? Aí. Não desligou? Desliguei. Desligou o carro? Desliguei. Pelo menos isso aprendeu. Foi isso eu aprendi. Mas andar no carro tu também aprende. Bom, podia aprender, mas o teu medo. Tu não tá vendo tudo lá na frente? Cadê os milinhos? Tô, tô vendo tudo, ó. Tô vendo isso aqui. Aí é o freio. Ah, pois é. É o freio de andar. E aqui é o quê? Aí é de a embreagem do carro. E aqui é o quê? Aí é de acelerar pro carro andar. Hum? Tá um pouquinho sujo aí, porque... Mas eu vou mostrar aí os três pedais aí. Tô vendo. Não é difícil, ó. Quer dizer, tem os três pedais ali, ó. O acelerador é esse do canto aqui direito. O do meio é o freio. De lá à esquerda é a embreagem. Quando ele sai botar a marcha, você... Dá um pisão ali na embreagem ali. De leve. Se as trevas não ia colar no Belmonte agora? Hã? Eu vou nada, por eu. Por quê? Por quê não? Tô lhe dizendo que você anda. Francisco já correu comigo. Eu tô reparando é o tanto que as palmeiras cresceram, beleza. Ah, tá olhando a parte de palmeiras? Tô. Quer dizer que nós vamos subir pra ali? É. Vou pra trás. É pra trás. Ah, muito bem. Pois bem. Minha gente, eu tô aqui, mas vó... Doido que ela vai ali, mas eu... Levo aneu. Mas ela não quer. Quero não. Tá com medo. Ó, o senhor Vilasso mandou um abraço pra tu. Ô, senhor Vilasso. Um alô e um abraço, senhor Vilasso. Ó, quem vai levar eu pra isso, é Vilasso. Ela vai levar eu, vai dirigindo. Aí pra Paula Afonso. Um abraço pra Maísa, pra Márcia. Um abraço pra Maísa e pra Márcia. Hã? Pra que é aquele espetinho ali do lado da porta? Ali é assim, isso que faz... Ou é isso aqui? Sim. Pra que é? É pra ver o que vem por trás. A porta não sabe o que aconteceu. Com eu, com eu, eu dirigindo. Eu olhei nesse espéu aí, eu tava vendo, era o que tava na frente, não era atrás não. A Maria. Era. A Maria. E que bonitinho meu pé de planta, ó. Tá passando aí? Tá. E aí, o que foi que eu vou aprender a fazer aqui, a... Eu vou aprender a... Desligar o carro e buzinar. Foi. Vamos botar na primeira agora. Desligado mesmo, nós botamos. Sabe como é que nós vamos botar? Tu vai apertar lá naquele pedal de lá esquerdo, naquele último de lá. Apertar todinho nele. E isso aqui, ó. É a primeira. Ó, a primeira vai pra lá. Aperta lá no pedal. Ó, Bruno, deixa de brincadeira, Bruno. Não é brincadeira, não. É pra nós botar o carro na primeira. Pra nós sair do carro. Tá. Não, Bruno, eu não vou tá com essa brincadeira, não. Que brincadeira? Cuidado, não. Tá o carro endoidão lá aí. Por quê? Eu não vou endoidar, não, Bruno. Alô. Alô pra Valdelícia aí em Petrolina. Alô pra Valdelícia aí em Petrolina. Um abraço. Deus abençoe ele. É uma mulher, viu, Valdelícia. Uma delícia, é. Deus abençoe ela. Alô pra Rafael Silva também. Alô pra Rafael Silva. E aí, mas nós estamos com o carro parado aqui, viu? Nós estamos com o cinto. Não, nós estamos sem o cinto. Mas quando estiver andando, tem que botar o cinto. Tá bom? Eu não vou botar o cinto que eu não vou andar. Vai, ó, pise lá. Eu vou nada, amor. Pise lá, mulher. Você tá ficando doido, Bruno? Pise. Vai. Vai dar certo, ó. Pode pisar mais. Ó. Não, Bruno. Eu não quero essa brincadeira, não. Por quê? Por quê não? Tu não pisou, não. Deus me livre, mano. Poxa. Ai, ai, ai. Eu achando que ela ia. Não, não vou, não. Dá certo dirigir. Dá, não. Tu tem neve pra dirigir? Eu não. Mas por que tu não quer pisar ali, no... Eu tô que nem o Tonho de Biata. O Tonho de Biata diz que se ela pegar um carro, ela diz que é ligeirinho pra arrumar ela, e ao outro. Que vai no carro também? É. Ela diz que dá arrumar tudo. Minha gente, eu tô aqui querendo ensinar a vó a dirigir. Não tem neve pra isso, não. Tu não tem neve, não? Eu não. Mas, minha gente, eu aqui doido pra vó dirigir. E ela um medo danado. É bem fácil, hein. Não é? Doido pra nós ir além, no bar da Goreta. No bar da Goreta? Sim. Lá em Belmonte. Tu levando o carro? Não vou não. Eu já lhe deixo. No bar da Goreta, lá em Belmonte. É. Pois alô, alô Goreta. Deus te abençoe, Deus te proteja, Goreta. Goreta. Tu já tomou uma lá no bar da Goreta? Eu não, nunca andei lá. Nunca andou lá? Não. Ah, mas tu tomava uma? Eu não. Nunca tomou? Nunca tomei. Nem raizada, nem nada? A raizada eu tomei quando eu tava cuidando do final do jogo. Aí virou a raizada na boca. Porque eu tinha que tomar do jeito que era, eu não aguentava não. Eu fui pra Zarela um dia, sofri, a manhã trabalhando, doendo a cabeça, em tempo de explodir o zóio. E vim pra casa. E na hora que cheguei em casa, chegou o recado pra ir pra lá de novo, lavar as roupas, tudo cagada. Aí eu digo, agora eu vou dizer uma coisa, eu não vou não. Digo, eu não vou. Porque não me dão nem um pinho de raizada. Digo, eu nem gosto de beber cana. De jeito nenhum, nem nada. Mas agora é o jeito. Porque minha cabeça tá doendo, do jeito que vai eu não vou resistir não. Não vou estar cuidando de doenta aí assim não. Digo, eu vou me lascar desse jeito. Aí tu tomou um copo de raizada e deu um grito. Eu tomei só dois dedos. Dois dedos de raizada. Dois dedos e lavei a roupa beba. Tu lavou beba? Dois dedos, sim. Era caindo. Beba, beba, a margaria, quase sem ver nada. Igual a gente fraca, mas ela não pode beber. E essa roupa prestou? Prestou. Ficou limpinha? Lavei limpa, ficou bem limpinha. Sem fedor nenhum. Mas nesse dia eu sofri. Sofreu? Dois dedos de raizada no bebedor. Dois dedos de raizada. Foi. É fraca. Não aguenta beber bofa, porquera, não. Não aguenta beber porquera, não. Pois é, minha gente, eu to aqui dando aula a ela aqui pra ela dirigir, pra ela sair no carro aqui, mas ela tá com medo. Tá com medo. Por eu não vai ninguém pra canto com mim. Ô, eu botando uma fé em tu, pra nós ir lá em Siné. Vai não, por eu não vai ninguém pra canto com mim. Ô, meu Deus. Ô, eu já vi que nós não vamos não. Vai não. Ô, ô, Jesus. Só mais se for com tu, mais com eu não vai não. Não, quem tem que levar é tu. Não. Tu sabe o caminho. Eu sei do caminho, mas eu não vou. Oxe. Ó, quando nós tiver no caminho, que for uma carreta na frente, tu passa por a carreta, né? Dá uma cortada na carreta lá e tu passa por ela. Mas já dá pra ir que tu já sabe buzinar, já sabe desligar o carro. Só falta nós botar na primeira ali, mas tu tá sem querer botar na primeira. Não, não vou botar não. Aham? Não vou botar não. Dá certo. Dá certinho, só era tu querer. Pode o carro desembestar, ou pra frente ou pra trás. Desembestar não. Ô. Ah, aperta lá. Tudo mundo, mano. Mas sai já do carro. Pode apertar lá. Ah, aperta. Ele não tá apertando não, não tá indo aqui. Ah, não tem força no pé não. Vou termo na primeira. Tá na primeira, pode tirar o pé. Tá vendo aí, ó? Tô. Tô. Tô na primeira agora. Tô vendo. Tá certo. Tentei, minha gente. Tentei ensinar, mas não quer aprender não. Quero não. A próxima, a próxima vez agora que eu vou ensinar vai ser a pilotar avião. Tu quer? Tu quer? Também não. Ô, meu Deus. Eu não quero nada. Quero, mano. Ô, meu Deus. Tentei. 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 Leva não. Leva não. Eu já vi que não leva não. Tá danado. Danado, danado mesmo. Pois é. Muito bem. Vamos cuidar das panelas agora. Eu vou dirigir um carro, eu posso ir assim e a vida acabou. Pois por quê? É. Por que a vida acabou? Pra dirigir uma coisinha fácil dessa. É fácil, moeda. Pronto. Lá vai ela. Eu tentei. Mas não deu certo. Ela não deu certo, não. Nós, pôs, nós pudemos ir lá em... Tu leva eu lá em Araripina. Onde o Rodrigo tá. Ele tava botando fé em tu. Oh, meu Deus. Olha, o Francis tá ali sentado. Não quis conversa. Não quis conversa. Ela desistiu. Ela desistiu. É, lá pro... Lá do... Amboeiro, é... Ei. Por que foi que tu não quis entrar lá? Não, não vou entrar. Ela sabe, homem. Tu acha que ela não sabe, não? Ah? Ela não sabe, não? Sei lá. Ela tava ligando o carro, tu viu? Ah. Ela tava lá, bem. E ligando, tu viu ela ligando? Eu? Não vi, não. Tu não escutou, não. Mas ela ligou o carro lá. Ah. Ela ligou? Ligou. Buzinou o carro. Ah. Eu quero animar ela pra Belmonte. Pra Belmonte. Oi. E ela não... E ela... Oi. Ei. E aí, foi? Muito bem. Tinha que a gente tá fazendo agora um arrozinho com feijão. Tô. Eita, que coisa boa. Alô, Santa, Fatma. Alô, Santa e Fatma. Tem um abraço pra todas as duas. Mas essa motorista aqui, nova... Só não tem... Ah, cadê a carne? Tá ali. Tá, tem carne aqui hoje também? Tem. Carninha de pré-ar, boa, da hora. Ah. Ah. Ah, as forças de pré-ar mesmo. Carninha de pré-ar. E de que é a carne? Não é de pré-ar, não? É de pré-ar. Ô. Aê. Eita, menino. Que coisa boa. Ó, agora o pessoal vai ficar assistindo um vídeo agora, a seguir. Lá da construção de um quarto de seu Joaquim. É? É, Joaquim Tassimiro. Que bom. Vamos pedir pro pessoal deixar o joinha. Pessoal, deixa o joinha. E assista o vídeo lá na construção de seu Joaquim. Assista o vídeo na construção lá em seu Joaquim. Muito bem. Agora acompanha aí o vídeo com seu Joaquim. Então é isso aí, minha gente. Estamos aqui trabalhando aqui em Joaquim Cassimiro. Ele hoje é o predeiro aqui. O quarto está ajudando. Está hoje, está frio. É. E ele está pegado aqui, fazendo um quarto aqui. A parede tem uma formada. Fazendo um quarto para guardar aqui o feijão e o meio. Guardar as troçolhadas. O negócio aqui é reto, viu? Vocês estão vendo aí, ó. Está fazendo um alicerce aqui. Ele vai fazer a metade. Depois o pai vem fazer... A parte de cima. Ele não sobe mais em andamos. Por causa das pernas. Quinta, Cassimiro. Cuida, sextão. Onde eu estou aqui hoje? Estou mais Joaquim. O Joaquim está pegado fazendo um quarto aqui. Estou aqui mexendo a massa e entregando para ele. O dia hoje está friozinho. Hoje o dia está bom de trabalhar. Dez quinta que estava com saudade. Trabalhar de prendeiro. Estava parado já muitos dias, não era? É. Muitos dias parado. É isso aí. Pegar mais barra aqui. O barra eu estou mexendo aqui, ó. Está aqui. Levar ali um barra ali. Depois se continua aqui. Pronto. Quinta está aqui terminando já. Fechando o quadrado aqui. Está ficando no jeito aí. Quinta vai fechar até a metade. Depois o pai vai assumir a parte de cima. Pézinho de acerola. Siriguela. Eu confundi a acerola com a siriguela. Cheio de folha. Logo, logo. O chefe da obra aqui é a Quinta. Trabalhou muito usando em São Paulo. Trabalhou em obra. Já tinha firma lá. Quem quer o chefe da firma. Hoje está aqui em Pernambuco. Fazendo umas coisinhas, né, Quinta? Tem uns pés de laranjeira aqui do lado. Aqui era a casa do cachorro. O cachorro morreu. Aí a Quinta vai aproveitar aquela parede ali do... A parede lá no final. Essa daqui vai tirar. Vai desmontar aqui. Aí, Lucas. Seu avô está aqui trabalhando. Está pegado na coisinha aqui. Seguro mesmo. Olha aí o galo cantando aí. É, o galo. E o sal saiu agora. É. O que ele está fazendo para lá, não? Pai, eu não sei, não. Onde ele está, pai? Alguma coisa ele está fazendo lá. Está em cima de um alto aqui, ó. Para lá já é alto. Tem uma baixa aqui no meio. Tem alguma terra? Acho que é. Quinta já... Encheu essa caixa aqui. As laranjas aí, ó. Laranja bem grande. Essa daqui é grande, viu? Terreiro de casa. E aqui tem uma gata dormindo. O sossego do sertão. Ali tem um pé de maras. E aqui tem dois de mamão. E lá é um pé de mamão. Lá no final. Quinta está lá, concluindo. Achei um quartinho pequeno. Não achei tão alto, não. E aqui tem as canafistas. Para fazer sombra aqui. Garagem do carro. E ali é a casa do filho dele. Estou lá em São Paulo. Sempre estou vindo aqui trabalhar aqui. Ele chama para mim trabalhar, mas eu estou aqui trabalhando. E ali foi o quarto que o pai fez. Aqui ele está rebocado. E o reto está chegando. Entra bem aqui. Olha aí. Eu vou criar um canal para mim, para repostar os meus vídeos. Com minha voz, seu Francisco. Também os meus amigos, também vamos gostar. O seu Francisco. O seu Francisco. Acorda cedo. Para o enxada. E limpa. Limpa o quintal de casa. Para não deixar o mato avançar. No quintal não vai avançar. No quintal não vai avançar. O Bruno gosta de filmar o seu Francisco naquela cadeira. Para contar aquelas histórias. Que seu Francisco sempre viveu no sertão. No sertão de Pernambuco.